É a cidade, pode vir qualquer teste, brisa fria do sul ou o palanque nordeste Onde está tendo no momento é ligar, eu e o dólar, no chat de corola Nós também está a fim, o céu é sempre de um sonho, mas tudo fora e por mim Muito esforço na obra, tenho dana de sobra, verde é o valido Na medida do possível, vou louvando o seu novo dinheiro No Japão, Nova Iorque, onde for, em sua vitamina, ainda demonstrando valor Vou nessa Somos o que somos, somos o que somos, cores e valores Cores e valores, cores e valores Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores e calor Nós virar só o foco, internacional e jamaica fui Não dá um sabi, função pra mim, Deus me fez assim, fechou em mim, tô trazendo o perdi Ovelhas negas de dissente, acompanham-me na fase negra bem, era nós também sim Na linha pontilhada, vou indo, indo, indo na terra, cujo herói matou um milhão de índios Pelas imaginais, os pretos agem como rei Com as casinóis, tanto faz, tanto fim Com a linha é agradar, pra agradar você O que eu não falei, nem nesse mês, são o que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho, pra tentar, né Sem perder o foco, olha o fluxo Somos o que somos, somos o que somos, cores e valores, cores e valores Somos o que somos, somos o que somos Olha pra nós e fala o que vem Não se vestire com repetir pra você Não vai me brincar, o que queres saber Sem recifrar o foco Com o sorriso de desfaz, se espera na solidão São meus irmãos, se efetua missão Fazer triste, mostra a indignação Acúmulo de água, já o desilusão A verdade não se insere O ditado diz que tá, cada gol com quem merece Muito bem, então não se mexe Gente com chiclete, cara pro chão Ninguém se fez, quero espécie de dinheiro Nada pessoal, o assunto é financeiro Difícil compreender Sei a sua, sei a sua, sei a sua lei Eu sou minha lei, eu me entendei Eu me adaptei Guerra fria, muçulmanos e o excei Vente branco como o jogo de janeiro Corre na caça, na prata e no ouro Moleque da amarela, no trato É o escuro Vaca e ele, pra um verde de cor Escarabela azul, meu de presente é o meu tesouro Seu escuro da pele, sempre sou meu desejo Estite e abusar do vermelho Pens materiais, eu pago seu beijo Que cores reais, no rosa mora um beijo Viagem no verde, no degradê do céu São 200 parceiro, no banco do céu Laranja e preto, somos o que somos Cores e valores, vira fundão, capão Quero ouvir Vou contar uma história bandida da sua de São Paulo Ei, vamo, por quê? Porque você é a lei, me ativa em 5.7 Fala, 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 fala Vamos, porque você é a lei Ativa 5.7, a polícia vai loucar Eu só morar nos picotes O babá de nego, peço só enquanto eu chego Seu convim é foda, é não nego Eu tô de maculono, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro pros concordes Eu só confio em mim, mas em meu Não entendo A fala gira bem até Tapa gaia, fez de vagabunda Salta banca usando o cutiversate Se viu, dá o fote usando o caminhão da light Presente de Guilherme, da Paula de Freud Dentro do Tibirá, America de joia Não lembra aquela fita lá, ron Fala aí, João O bico vem aí, mó, para de ladrão Como é que é? Ah, patarão do caralho Cansa aí, então, com o mar, passa a bola, roma Porque bem confiado, né? É, eu percebi, pensei, ó só, cara, tu tá seu E descreti o canal, bebê, te disse aquilo Quem é quem tem? Mita, bebê, quero um pêlo E tiro de queijo, cê conhece quem? Sei lá, então, hein, eu sou novo também Então, mas, irmão, quando ele falou Um pirel, deixa o brilho A bicha caiu, passou um jack, já se viu assim Tá de frio, já Não vai daqui ali, mó chavão, desse estrage Já com luz escuro, pegou de chinelo O negão era a polícia, irmão Boa, Castel Boa, Castel A polícia é malucana, sou errada, os pivete Como eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras, ouvi da sofrida, ouvi da bandida, mal competida Ativo 5x7, a polícia ainda não sou a porta dos raços É igual São Paulo é selva, eu conheço a fauna É, mas muita calma, ladrão, muita calma Eu vejo os canso descer As cachorras, ouvi os dois Lá vem, queim, queim, o GTI Mas também, né, tchau, se fingir, sem dar plano É foca de favela, arroz Come e comer um diazinha Trabalha tritando e anda a pé Às vezes que a dieta de evo, tá, né? Mas que ideia é nada disso Não senta nessa Revolta pro governo, não comigo As conversas traidor Pobre a cena, pressuriza, moda pra jodir